DJ, DJ é... DJ é soca, a noite é o Mega 2 DJ é soca, a noite é o Mega 2 Redilizando com fúzio na mão Vai delizando com fúzio na mão Nós tá pronto e preparado pra esmultir o caveirão Redilizando com fúzio na mão Vai delizando com fúzio na mão Nós tá pronto e preparado pra esmultir o caveirão Nós tá pronto e preparado pra esmultir o caveirão DJ, 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 DJ é... DJ, 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 DJ é... DJ, DJ é... A noite é o Mega 2 DJ, DJ é... A noite é o Mega 2 Redilizando com fúzio na mão Vai deslizando com fuzil na mão Nós tá pronto e preparado pra explodir o caveirão 1777, 1776 Faça o recado direito e avisa os caras lá embaixo Nós tá pronto e preparado pra explodir o caveirão Faça o recado direito e avisa os caras lá embaixo Nós tá pronto e preparado pra explodir o caveirão Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick CTA na invocação, né? Quem é você? E de dia é só a cá, a noite é o mega dois E de dia é só a cá, a noite é o mega dois É deslizando com fuzil na mão Vai deslizando com fuzil na mão Nós tá pronto e preparado pra explodir o caveirão É deslizando com fuzil na mão Nós tá pronto e preparado pra explodir o caveirão Nós, nós já pronto e preparado pra julgir o caveirão